Desejo que você tenha uma excelente semana, uma semana abençoada pelo nosso bom Jesus. Te desejo ainda para segunda-feira proteção, que o Senhor te livre de todo o mal. Para terça-feira fé e amor, tenha fé em Deus e ame o próximo. Para quarta-feira esperança, que você acredite que logo, logo tudo vai mudar para melhor. Para quinta-feira força, que o Senhor renove as suas forças. Para sexta-feira gratidão. Agradeça a Deus por todas as bênçãos que Ele tem te dado. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, feliz e abençoada semana.